A polícia civil, meus amigos, esclareceu um falso roubo que foi registrado aqui no sul de Santa Catarina. É verdade, essa situação ocorreu ontem e eu conto a seguinte história pra você. A ação é da Divisão de Combates e Furtos e Roubos da Divisão de Investigação Criminal, a DIC. Uma mulher acionou a polícia dizendo que o seu marido havia sido sequestrado e que ele havia dito isso logo após sair da casa de uma amiga do casal. Os policiais foram ao local e o homem disse que foi abordado por três criminosos armados, colocado dentro do carro e levado até o centro da cidade. Ele relatou que os assaltantes não teriam subtraído o veículo ou qualquer outro pertence, mas que apenas 40 reais, isso mesmo, não é 400 e nem 4 mil, 40 reais que a suposta vítima trazia consigo. Então a polícia civil esteve no local e verificou vestígios de cocaína no interior do veículo. Policiais civis da Divisão de Combates e Furtos e Roubos angariaram imagens das proximidades de onde o fato teria ocorrido e ao analisá-las foi confirmado que a versão apresentada pela vítima era falsa, uma vez que era possível ver a vítima entrando em seu carro e cerca de 40 minutos depois retornando ao local. Não foi possível perceber qualquer movimentação atípica no local que pudesse confirmar o roubo. A pessoa foi intimada para prestar esclarecimentos e inicialmente confirmou a versão anteriormente apresentada, porém contou o que realmente aconteceu. O homem disse à polícia civil que na verdade havia consumido bebida alcoólica naquela noite e que resolveu até a laguna adquirir droga. A polícia civil alertou a população que comunicar à polícia crime que não ocorreu é crime, punido com pena de detenção de multa de um a seis meses. Esse fato ocorreu em Tubarão, ou seja, foi mentir para a polícia. A mulher disse que havia que o homem tinha sido sequestrado, enfim, depois ele desmitiu toda a história. O caso acabou gerando muita precaução, muita ação da polícia civil, mas no final tudo se resolveu. A ação que ocorreu em Tubarão que a gente conta para você aqui na RTV.